E meus amigos, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal do Lado da Horace É o seguinte rapaziada, hoje a gente vai fazer a nossa primeira viagem com a moto nova do jeito Esqueça tudo papai Rapaziada, é o seguinte, nosso primeiro rolê já vai ser uma viagem rapaziada Mano, olha só essa Tiger 900 aqui Que eu dei pro G Filma que eu vou fazer a música, vai Rapaziada, é o seguinte A gente tá indo agora pra Ponta Grossa, tá ligado? Lá ele mil vezes Lá tem um parque nacional chamado Vila Velha Editor, coloca umas take de drone, mano Que lugar incrível, que lugar lindo A gente tá indo pra esse lugar, nesse momento Agora, fica mais ou menos uns 250km Da nossa casa aqui de Londrina E hoje, então convidei meus Novos pilotos, né? Convidei aqui o G que tá de moto nova E o Coronado também que tá de moto nova Primeira viagem também do Coronado Primeiro rolê Com a moto nova E aí Coronado, tá ansioso? E aí, fala aí Eu tô comendo os pretinhos que eu batei Ah, dos pretinhos? Eu lalei, lalei, não saiu Então eu tô comendo esses pretinhos Mas não vai de boa, né? Não vai de boa G, não vai de boa? Você sai louco e não vamos Rapaziada, então bora, partiu É, por que não tá indo todo mundo a casa? Porque eu decidi fazer esse rolê Ontem Ontem O que aconteceu? Eu dei a moto pro G ontem E o Coronado já comprou a moto Faz algum tempinho, certo? E aí O Coronado, ele não foi na última viagem de moto Por quê? Ele não tinha moto Não, porque ele não... Eu já tinha moto Já tinha moto Eu tava com medo Que eu sabia que ele ia lutar 200 por hora Então, aí O que a gente tá fazendo agora É... A gente vai fazer uma... Um rolê mais de boa Pro Coronado aprender a fazer as curvas O G O G tá indo com a moto Mano, o G você pilota bem, né, G? Ah, cara, você não viu, cara? Você até respeita, pai Coronado Vai com segurança, papai Mano, o Coronado tá indo 10 mil, rapaziada Essa moto aqui É a mãe das motos É a mais braba de todas, tá ligado? Então, mano Vamos nessa Vamos com segurança Ah, pega Olha isso aqui Parece que ela tá te encarando, cara, ó Cê tá doido? Então hoje meus meninos vão andar de moto Meus meninos hoje vão andar de moto Peraí que eu vou, eu vou montar na comedora de BMW Mano, eu vou de Repsol Eu peguei a Repsol do Renato, rapaziada Porque depois que a minha Repsol caiu lá naquele limoeiro lá da trilha Tive que trocar a embreagem, tá lá no Paulinho Então eu peguei a Repsol do Renato sem saber Renato, você não tem dois segundos Já foi, irmão Vambora Vambora, você lembra? Quarte, rapaziada Bora, coronador Vambora, vambora E só alegria Caraca, divertido Corona passando, casuzona Dá uma olhada, dá uma olhada Respeita, fi Tô bom, rapaziada Começando mais uma viagem pra vocês Cê tá doido, mano Vai ser incrível essa viagem, juro Vamos parar pra acessar Que minha moto já tá na reserva Renato não coloca gasolina Mano, vai ser muito engraçado Quando o Renato ver esse vídeo Eu viajando com a moto dele Juro, juro, juro Vai ser muito massa Bora, galera Bora, galera Cara, eu jamais imaginava Que esse dia Chegaria um dia, cara Olha o tamanho da minha criança Monstruosa E também o G, mano Primeira vez que o G Tá indo viajar com a moto dele Primeiro rolê do G Cê tá doido O bicho tá animado, hein E aí, G, sua alegria? Rapaz do céu Nem Nem um milhão de anos Eu imaginaria esse dia, cara Tô feliz pra caramba, Léo Boa, pai Abraça a ela, tá, Léo Vamos encher o tanque aqui Partiu? Tá com medo, Corona? Como que cê tá? Cê tá com medo? Não, desprestinho Tá com medo desprestinho? Cê que andou nela e testou Fala filé, né? Mano, tá filé, nego Ó, vamos devagarzinho Não vai fazendo curvão, tá ligado? Rapaziada Esse rolê aqui Não vai ser igual Eu fiz com o Renato e com o Thiago Não vai mais de boa Porque, né? Coronado aí pegou esse mil E aí ele quer andar Só que, mano O moto é muito potente, véi Dá até medo de andar com uma modessa Então a gente vai fazer aquele rolê Da hora Só que sem se matar Ó, a regra da vida é não morrer, demorou? Não quebre ela Não quebre a regra da vida Qual que é a regra da vida? Não morrer Meu Deus, essa regra é muito importante É Muito Todo mundo abastecido E olha que o Coronado colocou na moto dele aqui, ó Nós parou pra conectar Mano, ele colocou o celular Na moto O bagulho Tá me matando, ó Sinistro, viado E aí ele conectou, tipo O mesmo aparelhinho que eu tenho aqui, rapaziada Que é o de escutar música, ó Caralho Na moto E você também conectou, Gi? Tá conectado, né? Vai lá, ó Só que eu não sei mexer Vamos nessa, rapaziada Todo mundo abastecido Estamos comidos já Tomamos um café da manhã gostoso aqui no posto E agora, mano Pé na estrada, Zé O pé na estrada Eu vou botar Partiu Que Deus proteja todos nós Essa viagem incrível Eu quero que minha vida seja tão forte Quanto essas cordinhas que estão levando nossas bolsas aqui, ó Meu Deus do céu As nossas câmeras estão todas lá dentro Tomara que dê certo Isso aí, família Dia histórico Bora, bora, bora Vamos pegar a BR que braba Deixa eu ligar aqui o meu trem Hum, família Hum 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 Ai Que maravilha, cara Eu vou filmar o Léo meu filmando Agora, rapaziada Começou a viagem agora, parceiro Senta a doze Que começa a me enevear De nossas vidas, parceiro Vambora, rapaz Tá de boa? Fechou Tá de boa? Top Vambora Todo mundo de boa? É isso, pai Vamos aproveitar essa viagem Você tá doido, mano? Já deixa muito like nesse vídeo, rapaziada Porque De verdade Vai ser incrível Tô fazendo isso, mano Pra curtir Um final de semana Com o Coronado Que é meu parceiro Conquistou a moto dele Tá ligado? Criei esse moleque Igual irmão, mano Igual um filho Peguei pra cuidar E hoje o bicho tá como? Venceu na vida Tá ligado? Jesse Mil Tenho muito orgulho Desse moleque aqui, ó Muito, muito, muito Você tá doido Esse moleque aí é Inspiração, tá ligado? Pra geral Pra geral Que vem de baixo Pra geral Que quer começar A trabalhar com o YouTube Esse moleque É inspiração, velho Juro Dedicado pra Nerece chegar onde tá Bom, molequinho Bom, parceiro É isso Chave Oh, G E esse aqui? Que que eu posso falar Desse cara aqui, mano Sempre me ajudou Nas horas mais difíceis Sempre me deu uns conselhos Pra vida O paz Tá ligado? Muito massa, velho Você tá doido, mano? Essa viagem vai ser incrível Chama, papai É, eu acho que eu não vou poder correr tanto assim com eles Mas vambora É, galera O que é a vida? Se não são momentos como esse, cara A vida é isso A vida são os momentos que você Coleciona, sabe? É isso aqui, ó É o momento que nunca mais sai da sua memória E às vezes pode ser um momento bobo De repente pode ser Você indo no cinema Ou você de repente Cascando uma manga Uma goiaba Com teu pai e com tua mãe Contando uma piada Assistindo um filme Na TV mesmo, sabe? Cara Um churrasquinho em família Isso são momentos A vida é feita de momentos Então, galera Não espere grandes coisas Pra aproveitar a vida Desfrute as pequenas coisas Que as grandes vão vir Mas primeiro Desfrute das pequenas Existe estrela nas coisas grandes E nas coisas pequenas também Família A vida é feita de momentos Então, viva a cada momento, meu querido Viva a cada momento Viva a cada segundo Como se fosse o último na sua vida Curta a sua vida Quando você sentar com os teus netos Conte as histórias que você viveu Nessa vida que é tão curta Tamo junto, meus amores Seja rico do que o dinheiro Não pode comprar, meus queridos Vem, meu querido Vem Coronado está andando bem Já faz uns 40 minutos que a gente está andando Já rapaziada E o bicho está bom Está um pouquinho quadrado Nas curvas mas está bom Olha o G Tipo não quadrado Ele só está um pouquinho com receio Ele freia bastante Aí ele começa a fazer a curva Mas mano Pela primeira viagem de moto dele Está sensacional Está ligado Está indo muito bem Ele não está travando o rolê Ele está fazendo no tempo dele O Coronado sabe o que ele parece? Eu viajando quando estava o Renato e o Thiago Viado Os caras vai a 200 irmão As curvas dos entes Está ligado? E eu consegui acompanhar Fiquei um pouquinho para trás Mas acompanhei É a mesma coisa que eu acelerar aqui Igual o Renato e o Thiago aceleram O Coronado não vai conseguir acompanhar Vou ter que ficar esperando um pouquinho Mas mano Só dele já ter Né? Aprendido Ó Está acelerando para caralho Bora Coronado Estou com o senhor papai É isso Ele deu 200 Ele deu 200 e parou Fica com medo Vai que eu estou com o senhor Fica com medo 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 Cê tá doido, irmão? Chama Muito massa E aí, Vê? Vai ter que ficar amarrado, bolso É verdade, tá soltando, hein? Nossa senhora, tá caindo Deixa eu chamar o Coronado Chama, papai E aí? O que cê tá achando? Não dá hora não, abre aqui pra mim te ver Sério? Você tá andando bem, viado Você tá andando bem pra caralho, juro É, é muito bom de estar aqui, não pode ir lá no centro É, eu pensei que vai fazer as curvas, você vai acelerar, você vai dar uma deitadinha Essa moto é muito massa, velho, andando, juro Eu gravei um vídeo pra você No celular depois, te mando Tá tendo uma reforminha aqui na pista, rapaziada Ih, já tá cansado 40 minutinhos de estrada Que isso? Você não assistiu os vídeos meus do Renato Thiago Hino? Imagina Ô, o G parou ali que as bolsas estavam com a caína, você acredita? Gênios Eu falei, na minha vida eu quero ser igual essas Nossa, esse fiozinho que tá segurando essa bolsa aí Meu, ficou muito parecendo que ia cair Você acha que isso é melhor? Não vai ter onde prender, né? É melhor até a gente passar no posto ali E... Entendi Aqui pelo menos fica atrás das minhas costas Aí não pega vento Você tá sentindo mexer? Tá Por isso que eu tenho uma segurada ali Aham Você tem um buracão aqui? Cadê o meu boné? Tá ali em cima Aí pronto, meu boné foi embora Não já era Não, mas aqui eu acho que tá bem melhor Do que aqui em cima Aqui em cima tava balançando muito Tava vendo Eu falei, meu Deus Eu quero ser forte Igual aquelas cordinhas Liberou a pista agora pra gente Acelera, irmão Você tá doido, mano? Eu tô muito feliz, velho Juro Esse rolê de moto pra mim tá sendo incrível Vocês não estão entendendo a emoção que eu tô sentindo, tá ligado? O G com a moto nova dele O Coronado com a moto nova dele, tá ligado? Tipo assim Chega uma fase da sua vida, rapaziada Que você fica mais feliz com a realização dos outros do que a sua própria, tá ligado? Eu tô sentindo muito isso Tipo, quando eu conquisto um bagulho, mano O Coronado aplaude, tá ligado? Mano, aplaude de pé Quando eu comprei, tipo Meu Camaro Minhas conquistas, tá ligado? Lá no comecinho E o G também Tipo assim, ele Mano, me aplaudia Tá ligado? Então é pessoas que eu quero ver bem Manja? É pessoas que, tipo Tão com você Sem enterrada, tá ligado? E agora, mano Quando eu vejo a conquista deles E esse rolê Eu aplaudo de pé também, tá ligado? É muito massa, mano Eu fiz esse rolê pra eles, tá ligado? Tipo, eu programei tudo Falei, mano Vamos dar uma volta de moto O Coronado tava com receio Não gosta muito Porque tem medo, tá ligado? Sabe que a gente corre muito Eu falei pra ele Que eu ia de boinha com ele Tá ligado? Já pra ele pegar A experiência Já ter uma noção E não ter esse medo Que ele tem de viagem Esses medos que ele tem De curva de rodovia, tá ligado? Eu sei que tem muita gente Que tá assistindo o vídeo Que não pega estrada, mano Tem medo de pegar estrada Porque tem medo, tá ligado? Só que Não precisa ter medo Você tem que ir no seu tempo Você não tem que ir no tempo dos outros Tá ligado? Cada um tem seu tempo Por exemplo O Renato e o Thiago Ele tem um tempo mais rápido Né, meu irmão? Eu já tenho um pouco Um pouquinho rapidinho Cada um tem seu tempo, mano Cada um tem sua hora Corona Só a GoPro, levanto Pela da mãe Nem ouviu Como pode, né? A moto subir Só no acelero Ó Como pode? Bom, rapaziada Vamos passar aqui Pela Polícia Rodoviária Federal Passar de Boinha, né? A gente está só Apenas viajando Doutor Polícia Chama Vambora Descendo a serrinha Meus queridos Maravilha Só vamos Várias curvas Só vai Meus queridos Só vai Maravilha Ó Curvinhazinha Ó Ó Coronada ali na frente Curvinha noventinha Tá vendo? 80 80 agora Tudo com responsabilidade Hashtag Confia Isso aí, Corona De levinho Devagar Também chega A gente vê Que tem muito acidente Tá vendo? Os Guard rail De cimento Aí Não sei o nome disso Então vamos Pro curso De pilotagem Do Genilson Quando você Entrar numa curva Você deita Levemente A moto E acelera Não muito Quando você Estiver numa reta Você acelera Até encontrar Os amiguinhos Ó Tá vendo? Ó Curso de pilotagem Ó Passamos Ó Ó Você dá uma deitadinha Ó Deitadinha E dá uma aceleradinha Na moto Ó E ela vai na curvinha Meu querido Aí você enrola o cabo Obrigado Não faça isso em casa Meu Deus Esse negócio é um canhão Tá vendo? Família Vai entrar na curvinha Ó Ó O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar Pro lado de fora Aí eu entro Ó Dô aquela deitadinha Uma aceleradinha Ó E vai família Ó Tá vendo? Se joga pro lado de fora da curva Deita a moto levemente Você mantém aceleradinha Ó Suave essa milha Suave Aqui vai dividir os meninos dos homens Igual falou Renato Garci e Tiago Reis Você tá doido Essa serra aqui Mano É muito massa Ah Que bagulho É louco Irmão Eu lembro Quando eu fui com o Tiago E com o Renato Nossa Os caras foi a milhão Virando assim Ó Deixa eu ir junto com o Coronado A cara do Renato Ele tá soltando de baixo Sério? Ah Essa moto do Renato Tá quebrando Não Renato Só moto velho Tem essa chave aqui Tem essa chave aqui E uma faca Quer arrancar isso aqui Depois não vai parar no posto Ai meu dedo Filha da p*** Queimando escape Vai fazer bolha Misericórdia Ah eu vou arrancar essa pedra Depois eu compro outro pro Renato É Não tava não Não tava ouvindo Mano Queimei meu dedo feio Eu fui pegar assim Eu fui pegar assim Bom rapaziada Se liga só mano Quebrou É A moto do Renato Ô Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte gente Segura aqui pra mim Vou deitar essa moto no chão Vou colocar essa peça quebrada Do meu lado Ai se liga pra ele Quem tem um amigo Pra colocar isso aí no chão Pra deitar a moto Não pera aí Pode deitar a moto Pode deitar Pode me... Tá louco É que o cara Pra caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não vai não vai não vai Aê Esse boy vai ser Burro Você vai não vai escrubrir Não! Nossa, que ruim! Tomara que não tenha que o Gabi embaixo da moto! Ô, vai, é o seguinte, ligando o seu aí, que fala nada. Deixa eu ir lá, tá falando da gumbi. Cadê? Nossa! Nossa, deu na tua planta! Não deita não! Nossa! Tá vazando! Foi! Vamos deitar pro outro lado então! Aê, pode tombar! Nossa, Renato Garcia! Essa aqui é a melhor trollagem, meu parceiro! Tá indo de verdade, Leo! Tá indo de verdade? Chama, papai! Agora eu vou pegar pra esse quebrado ligar pro Renato. Pega meio que o tênis, tá ligado? O bagulho já! Aí tipo, o G meio que chegando, tá ligado? Vamos participar! Vamos depender lá! Vamos! Vamos ver! Vamos pra pegar aueira! Vamos ver! Rapaziada ligando aqui pro Renato! Vamos falar, pra falar pra ele, né? Aaaaaaaaah! Eu sou um! Mano, eu sou mau. Mano, por que vocês são meu amigo, mano? Tipo assim, tem hora que eu quero muito o bem de vocês, mas... O dia que você cair for verdade, ninguém vai acreditar, você sabe, né? Você é mau. Amanhã você é mau também. Amanhã você é mais do amigo. O Fernando não tá atendendo esse vagabundo. Olha o seu tempo o número dele aí, ó. É na torre. É na torre, acorda, meu filho. 11h24 já. Mano, eles não estão atendendo. Vou mandar um vídeo pra ele, não vai ser de viagem. Aí eu falo, viado, caiu com a sua moto, você me perdou? É mesmo, é mesmo. Ô Rê, tava na serra aqui, viado. E aí... E aí, eu perguntei a minha moto, mano. Fazia terralado e fiquei com a carinagem lá de frente, viado. Fui aluque, perdeu. O G parou aqui pra me ajudar, né, G? Mas foi muito difícil. Foi a hora que o caminhão deu aquela entrada, aí você tirou do caminhão e veio pra cá, ó. É, tipo... Naquela curva ali. Teve dois caminhões que fechou, aí eu perdi a frente ali, escorreguei, mano. Cai aqui. Tipo assim, eu não me machuquei se eu tava cajando aqui, tá ligado? Aí deu uma ramada na mão. Mano, me pegou, velho. Vou pegar essa moto pra ir lá, ó. Menina, olha essa chave, ó. É vermelha, tá ligado? Mano, eu tô tremendo, velho. Que mal. Eu acho que ela só entortou o quadro. Eu acho que ela só entortou o quadro. Rapaziada, essa é a melhor trollagem da vida, irmão. Respeita o canal do Dada Hornet e deixa o like. Por que saiu pra fazer um tipo de coisa dessas? Tô mandando vídeo pro Renato. Vambora, meu parceiro. Vamo? Vambora. Tá encostando. Não tem palavras pra te deixar, ó. Será que eu vou ter que pagar uma peça dessa? Eu vou fazer diferente, né? Tá ligado. Tá ligado, né? Essa peça vai ser cara. O cara não para. Ela é uma magra de fazer vídeo, né? Vambora, rapaziada. Vamos levantar a moto. Vamos levantar? Vamos, vamos. Vai, vai. Tá fazendo muita força, Léo. Minha blusa desgramada. Aí, ó. Zerada a minha blusa. Será que riscou a moto? Não, né? Não. Tá suave. Ah, não. Então tá suave. Ah, mano. Gostei muito desse vídeo. Se eu não gostei, quebrou a moto do Renato de verdade, né? Mas depois eu compro essa peça pra ele. Vou mandar mais um vídeo pro Renato, rapaziada. Renato. Aí, Renato. Deu uma pegada aqui, ó. Pode ver aqui, né? Ralou. Mano, olha ali. Mano, a pedaleira pode comprar outra, ó. Ixi, bagulho de trocar a moto. Mano, já era a moto. Mas eu acho que o que mais estragou foi essa peça aqui, ó. Tá ligado que quebrou? Ela quebrou, ó. Daqui de baixo, ó. Aqui, ó. A carenagem vai ter que trocar inteira, ó. Tá ligado? Né, G? A carenagem era, né? Era o apoio dela que segurava ela no quadro. Aí quebrou. E parecia que era uma peça única de fora a fora. Eu acho que essa lateral aqui já foi. Eu pensei que era você que ia cair, Coronado. Eu pensei que era você que ia cair, não eu. Mas vambora, mano. Graças a Deus, nem machuquei. Pegou só na jaqueta. Aí. Bora, rapaziada. Mano, deixa muito like nessa trollagem aí, porque vai ser inesquecível, irmão. Mano, o Renato vai ficar em choque, irmão. Na hora que ele vê essa mensagem. Em choque, Renato. Me desculpa, irmão. Me desculpa, mas... Mano, não tem o que fazer. Vamos coronar. Tem um caminhão atrás de nós, Eato. Bora, bora, bora. Mano, o Renato vai ficar em choque, rapaziada. Juro. Coitado do Renato, velho. Mano. Coitado do bicho. Ele vai acordar sem entender nada. Tipo, que eu peguei a moto dele. Tá ligado? E ainda caí com o bagulho. Nossa, que mim, mano. Tomara que essa parte da carenagem não estrague. Tem que colocar um taerá pra fechar. Se eu tá doido, rapaziada, vai deixar muito like nesse vídeo. Porque, mano, de verdade, merece. Olhezão de moto desse. E ainda mais, uma trollagem desse, irmão. Seu caralho. Top demais. Mano, olha essa serra, que massa. Nossa Senhora. Mano, eu vou fazer um curso de pilotagem, rapaziada. Pra mim, aprender a andar de moto tipo o Delis. Tá ligado? Tipo, nas curvonas assim, ó. Porque... Tá ligado, né? Imagina aquela curvona aqui, ó. Pá. Fique valente no Rossi. Ó. Só aqui, ó. Com o jolinho pra fora. Metade da bunda. E, mano, jogar o cotovelo aqui, ó. E descer a serra. Cê tá doido, João. Coronado tá indo de boa na serra. Ó aí. Quero ver o Cê. Ó. Rongeando o curvão, papai. Esqueça tudo. Ó que o coronavá passa milhão. Tô morando essa apaziada Hoje eu entro na curva certinho O coronat de a mochi de hensii Não, não, pega, pega, corre, corre que o Frank vai te pegar Não, Léo, Léo tá com as perninhas doendo Olha o avê na estrada Meu Deus, com o maior respeito Vai, vem Rapaziadinha, peguei aqui um lanchinho Suquinho, o coronat tá morrendo Não tá aguentando Não tá aguentando Se nós andou a verdade eu vou morrer Porque eu sei que não tem que passar tudo de novo Aham, e outra? Tem que voltar quando eu estiver lá ainda Ó Oi, deixa eu falar Quer entrar no Easy ver quando tem falta? Coloca aí, ponta grossa Mano, eu não sei quando tem falta ainda Então ela vai ver Deixa eu comer esse lanchinho aqui Hummm É bom mesmo, hein? É bom mesmo, hein? Como é que tava um pouco de mira aí desse caminho Ele levantou, né? Falou quanto tempo? Falei, bora Falei, bora Falei, bora Falei, bora O coronat regalou Ah Ele falou, meu bem Que eu não receio de lá, faltava três agora Faltava três? Uma, querido, obrigado, meu irmão Bora Olha, tá pertinho O louco, velho Ele já deu duas horas, será? Aham Mano, é muito louco A diversão ela não tem limite aqui Não, acho que é muito massa E chama, agora estamos comidos Falta só uma horinha Cinquenta minutos pra gente chegar lá Rapidinho Já, já a gente chega E o mais importante Numa viagem, rapaziada Não é o destino final É a viagem em si Quanto mais rápido vocês colocarem isso na sua cabeça Mais vocês vão aproveitar É... Já conversei muito com os moleques sobre isso Porque... Normalmente você fica tão... Tão querendo chegar no lugar Que você esquece de aproveitar A viagem indo Pode ser de moto Pode ser de carro Seus amigos Pode ser de avião Tá ligado? A viagem em si já é a viagem Já tem que estar curtindo a partir de agora, tá ligado? Muita gente só deixa pra curtir Na hora que chega Só fica, tipo Legal a viagem Na hora que chega No destino Mas aí já passou metade Da viagem Entendeu? Vambora papai Vamos ver se o Coronado vai encarar o corredor de caminhão O menino encarou, bobo O Coronado tá indo bem papai Certo Certo ah ah o doido e é rapaziada rolê aqui hoje tá tá mais aleatório possível que dá uma olhada aqui e olha dessa placa não é um de quem é caraca viado foi aí família Olha lá, o dono da placa chegou A gente cobra 150 para emplacar A placa já está pronta Está gravando? Está gravando Aqui, senhor, pode deixar que a gente já vai deixar ela instaladinha Talvez não vai dar, senhor Quando eu vi a pessoa assim E foi e sumiu, viado Caramba, cara Pior que ela estourou o parapuzinho que vai lá atrás Mas não tem ruela também, né? Eu lavo, sério? Eu lavo, eu levo Eu levo ali na moto Você é bobo, tem espaço ali Lógico Que cair Valeu, Léo Sem família, o rolê tem de tudo, meus queridos O rolê tem de tudo, até emplacamento Olha que coisa mais linda Meu Deus do céu Olha aqui, olha Olha ela piscando para mim Sem família, seguimos o nosso rolê Rapaziada do céu Chegamos aqui na borracharia Para colocar a placa aqui da moda do Renato que caiu Mano, está colocando a placa ali O Renato está dormindo Mano, é um negócio que eu peguei muito Tadinho, cara Mara, Deus do céu O que você está fazendo aí? Nossa, eu estou destruindo Mano, o que é isso? Você está me dando muita danação Sério? E é por isso que você está desse jeito Largado no chão Mano, você está fazendo lá com uma bota Que a gente sai Desse chão Gostoso? É Mano, ele parou aqui na borracharia Para colocar a placa O Coronel já veio para uma mó deitota Você espera? Está de boa Você nem está com o pré a chegar Ah, rapaziada, coronel engraçado Deu boa, Gê? Agora está adiantando o negócio Tem o suporte de luz dele Aí, Fih Aí, isso aí é assim mesmo Não, vou arrumar Está doido Está certo? Bora, Coronado Bora, Coronado Bora Acorda, meu Fih Acorda, meu Fih Está chegando Falta só uma hora e meia Obrigado, hein Calibrou o pneu Vamos ali no posto Valeu, irmão Oi É que ele não consegue sair o tamanho do bitrem O cara não consegue sair daqui, rapaziada Desde a hora que não chegou Conseguimos Pegar um pouquinho de trança aqui agora, rapaziada Aí, isso Não chega a dar parado, não Será que o Coronado está vindo? Olha o Coronado O Gê está vindo Fechar aqui fica melhor Fechou a motinha Fechou a motinha Vila Velha, Ponta Grossa Esqueça tudo, bebê Chama Vamos lá Chegamos, rapaziada Parque Vila Velha Chegamos, bebê E aí? E aí? Curtiu? Chegamos Chegamos Chegamos, Gê Boa Nem o Coronado Boa tarde Boa tarde Não dá pra entrar mais? Por quê? Vamos lá Vamos pra Ponta Grossa Então Vamos pegar o hotel A gente descanse E vem amanhã cedinho Aí a gente faz o passeio E volta Bora 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 É porque agora não vai dar Fechou, irmão Obrigado Também o Coronado Para pra toda hora Primeiro de tudo Quero pro Coronado Chegar em casa Seis horas da manhã Ele chegou 11 e meia Fala, irmão Amanhã a gente vai ir E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma